E aí gente, tranquilo? Tudo bem com vocês? Galera, continuando aqui do vídeo passado Mas antes eu peço pra vocês que deixem o like, sininho, inscrição E por falar em inscrição, podem por favor ir aí embaixo e ver se o YouTube não se desinscreveu É que isso é uma coisa meio normal E as pessoas acabam sendo desinscritas pelo YouTube Mas enfim, chegando de enrolação, bora pro vídeo Depois que eles conseguiram vencer o Doutor Destino na Lua de Gelo O Mech acabou arrebentando o templo que tinha na Lua Daí foi o Homem-Aranha, o Wolverine, a Imaginar, a Ashuri e o Joonis Todos eles no Mech até aí, ele é da realidade zero Depois lá eles começaram a se preparar Já estavam lá todos os Vingadores e também a nossa equipe de protagonistas Daí rola um pequeno salto do outro Enfim, pois eles tiraram as medidas de cada um Não queria participar da EG Erra, o... O... O Tony Stark tava com uma armadura aprimorada que era aquela que o Hulk usa Ah, eu não os Vingadores Fora o Ultimato Inclusive, eu acho que não foi esse Esse me corrigam se eu estiver errado É que eu não consigo acompanhar os filmes direito Então é normal eu cometer alguns erros Enfim, continuando O Homem-Aranha também tinha... O Homem-Aranha também tinha... E o seu próprio traje aprimorado O Wolverine foi o único que não pode fazer o seu próprio traje Só que... Já que ele tava o tempo todo atacando as bases da ordem imaginária Então o Joonis não teve tempo pra tirar as suas medidas Então eles foram... Então eles foram uma batalha assim mesmo E cara, que negócio mais frenético Pra vocês terem nós Não tem muita coisa pra ficar falando Aliás, tem muita coisa Só que se eu entrasse em dieta Aí o vídeo iria ficar muito longo Tinha a mulher Hulk lutando contra o Armando Metralha Assim e assado Agente Jones atirando Em resumo, era uma bagunça Mas então, indo pro foco A ordem, a imaginaria e o Wolverine foram atrás dos... Claro, eles foram atrás do Dr. Destino Mas eles deram um jeito de driblar E depois que eles deram conta de chegar no... O Wolverine ficou insistindo em acertar ele várias vezes com as garras Mas não adiantava de nada Até que eles tiveram uma ideia brilhante de arremessar ele pra dentro do ponto zero E o pior é que até funcionou, mas não muito Então, eu não sei se vocês se lembram Mas eu expliquei uma coisa sobre o ponto zero No estado puro em que a gente costuma ver ele Ele está descontrolado E qualquer um que tocar no ponto zero vai ter E o corpo completamente divide E do átomo por átomo E divide Entre as inúmeras realidades alternativas dentro do Fortnite Então, basicamente, era pra acontecer Isso E... É, incluso E o pior é que até deu certo E se a Imaginar e o Geno acabaram sendo despedaçados completamente E acabaram tendo seus pedaços divididos entre as realidades Daí... Daí quando eles pensaram que tudo havia acabado Todo mundo foi... Todos os Vingadores voltaram pra realidade 616 Porém, daí no final foi mostrado que o Geno não morreu de verdade Que na verdade ele tinha sido completamente reconstruído E do V se pode E daí... E o pior é que diz que continua É, e aí... E aqui acaba a nossa série sobre o ponto zero E era inclusive, gente E pelo que eu sei, essa HQ tem uma continuação Não, só que eu não sei qual é Poderiam, por favor Eu explicar aqui embaixo qual é a continuação dessa HQ Que é da Guerra do Ponto Zero E também queria... E também queria saber com vocês qual é o melhor Entre de conseguir uma outra HQ que eu quero colecionar A que é a do... Que é a do Batman também E sobre o ponto zero Né, eu acho que é isso A sua HQ tem uns 6 capítulos É, parece que acabou por aqui Nossa, a série do Fortnite A gente ainda tem umas... Ainda tem outros mangás e umas HQs que eu gostaria E é de trazer a história de cada uma Pra vocês aqui no canal Inclusive, gente Eu até postei algumas no meu Instagram Se você me segue lá no Instagram Poderia, por favor Por dizer qual desses vocês querem aqui Se querem que eu faça uma boa Contestão assim assado É, mas foi isso Gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E não esqueça de deixar o like Se inscreve E o sininho de notificações Compartilhar E também checar se o YouTube não te desinscreveu É isso Gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E fui E também que vocês tenham curtido o vídeo E também que vocês tenham curtido o vídeo E também que vocês tenham curtido o vídeo E também que vocês tenham curtido o vídeo